Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bom, continuando o Beyond Two Souls aqui novamente. A Sony ainda não corrigiu a porcaria do problema deles, que, né, do jogo não estar em português. Então lá vou eu com as minhas legendas. O capítulo da vez é Homeless, que seria sem teto, sem casa, como vocês queiram traduzir. E vamos ver o que vai rolar. Tá bem, tipo, tem gente pedindo pra eu traduzir na boca mesmo. Na boca é ótima, né? Traduzir por cima do pessoal falando. Tem gente falando preferindo a legenda. A maioria tá preferindo a legenda. E eu também prefiro porque, desse jeito, eu não atrapalho, né? Eu não falo por cima. E eu vejo a atuação dos atores, que é, né, que é bacana. Então eu prefiro também. Então, esse load infinito, eu devia ter começado depois. É incrível. Sempre... Opa, começou. Agora vai. Um bonequinho de neve. O nome dele é Pablo. Porque ele tem meio que uma carinha de espanhol. Leatherware. Bom, então eu tô sem casa, né, pelo jeito. Me esqueci de pegar café. Putz, grila, não creio. Tá me lembrando o Indigo Prophets, essa parte. Ou Fahrenheit, né? Que é o mesmo jogo, com nomes diferentes. Pra quem jogou na época do Play 2. Ou tem pra PC também, ó. Puta jogo. Eu tô com friozinho. Posso levantar. Então é isso que eu vou fazer, porque não adianta ficar aí passando frio. Tô congelada, né? Não tô passando frio. E aí, onde é que eu vou agora? Ah tá, agora já sou eu controlando. Eu vou ligar pra polícia ali no orelhão. Não sei porquê, mas eu tô afim de ligar pra polícia. Tá, será que dá pra eu atravessar a rua? Eu não sei qual que é o meu objetivo aqui. Sei que eu tô andando lenta pra caçamba. Queria andar um pouco mais rápido. Eita, esse daqui? Disconnut. Disconnut, será? Ah tá, era pra ir pro telefone mesmo. Ué, ah! Não, 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 não. Volta lá, eu apertei sem querer e era pra ir pro telefone mesmo. Deixa eu ver. É, pra quem que eu vou ligar, né? Se eu não tenho casa. Se eu sou uma... Agora que eu vi, eu sou uma mendiga. 2962-7242. Passa em trote aí. Vamos ver quem é. Olá. Nathan? Ele ligou pro Nathan. Jody, onde você está? Voltou lá. Eles estão todos por mim. Bom Deus, Jody, o que está acontecendo? Eu tô cansada. Eu tô cansada. Eu não acho que eu vou fazer isso. Conta-me onde você está. Eu vou vir, eu vou vir agora, Jody. Jody! 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 Ele não é normal. A Widen. Ai, ó. O que que eu falei? É verdade, ó. Tem espírito nela. Meu Deus, tem entidade aqui fora do... No nosso mundo. Como assim? Vai só, bosta. Eu quero te matar. Matei, será? A gente agora foi tudo, hein? Tem um cara aqui. Será que eu preciso mandar ele ajudar ela? Ah, é isso mesmo. Ô, fera. Tem como você me ajudar? Eu tô morrendo aqui. Puta que pariu. Eu tô morrendo mesmo aqui. Amigo, você é retardado. Tem uma mina caída aqui, velho. Vem aqui, mano. Porra. Isso aí, ó. Olha o que eu faço com essa porra. Olha, tem uma mina morrendo aqui. Ó, ele viu, será? Ah, ah. O cara resolveu prestar atenção no que tá acontecendo ao redor. Bacana, bacanudo. Eu fui devorada, né? Por seres escuros da escuridão. Faz sentido. Não, não faz sentido. Mas talvez fizesse. Agora tem fogo. Legal, né? No episódio passado... Nossa, eu juro que eu vi uma coisa aí que não foi bacana. Eu já não tô entendendo mais nada. Sei que no episódio passado eu tava no fogo. E agora eu tô no gelo. Ah, se bem que eu tô no fogo de novo, pelo que tá mostrando aí. Vem, garota. Quem é isso? Ela? Oi. Tudo bom? Você pode nem mais tirar um cochilo na neve que os caras já acordam, velho. Você foi no meu lugar, filho. Não é muito luxurioso, mas... Por que? Estou procurando as ruas há alguns dias atrás. Estava em meio de ruim. Você não está me cuidando de mim? Ah, vamos lá. Alguém tem que ter que. Hum... Eu poderia deixar você morrer lá. Estava morrendo como um cachorro na rua. Eu sou Stan. Oi, Stan. Tudo bem? Tchau. Bem-vindo à terra que eu vivo, Jody. Gostei da minha touquinha. Nossa, eu aceito. Putz, eu esqueci. Estou pensando em ir pegar, hein. Tá bom, dá um cafezinho aí. Numa latinha. Uma lata de ervilha, tomar café. É, tá. É verdade, vamos falar a verdade, eu não sei. Algumas semanas. Algumas semanas. Eu não sei o que eu pensei que era o que eu ia fazer. Não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu vou falar a verdade, porque eu quero saber o que aconteceu. Ahn... Vou falar a verdade. Quero saber por que ela está na rua. Eu acho que há alguém, mas eu não quero vê-lo agora. Eu não gosto disso. Quem será? Será que é o Nathan? É Nathan o nome dele? O doutor? O Dawkins? E tinha aquele carinha lá da agência também, né? Que eles estavam de papinho lá, que levou ela para a festa. Tudo bem que era uma festa de investigação, né? Eu não tenho muito para compartilhar, mas... O que eu tenho é o seu. Obrigado. Tem insegurança? Não sei. Tem até música. Deixa eu falar com esse daqui. Não sei se eu vou falar com ele não. Ele está meio drogadão. Eu estou me esquentando ou fazendo xixi? Não sei. Deixa eu ver o senhor. Nossa! O cara está usando heroína. Que nojo. Eu acho que é heroína. Heroína é a única coisa que se injeta? Eu não sei. Mas deve ser. Bizarro. E você, senhor? Vou esquentar também, né? Como de, né? Padrão. Se esquentar um pouquinho. Bacana. Agora eu falo com esse cucar aqui. O que ele está fazendo? Ah, esse daí é bêbado. Você está crescendo do dia. Aleluia! Praia do Senhor! Bem-vindo ao nosso reino magico, minha senhora. Oi. Oi. O que você acha da minha luva sem dedo? É a última trend. Ah, ela não é muito de conversar. Me arranja esse bichinho azul. Eu gostei. Eu tinha um rosa quando eu era mais novo. Mas uns monstros comeram. Mas isso não vem ao caso. Tá. Tem que ter aqui uma faca. Eu vou pegar. Pega. Não sei pra quê, mas, né? Pra caso eu precise me defender nas ruas? Pra quê isso, caralho? Não, 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 não. Não, 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 não. Não era pra isso que eu queria. Não era pra isso que eu queria a faca. Para. Coloca... Coloca... Coloca de volta. Ah, calma. Eu não sei. Eu me corto. Eu não vou me cortar, mano. Eu não sou doentão. E se você se corta... Para! Fica aí a lição do dia. A vida é bela. Tá? Você viu, ó. A mina aí, ó. Sofrendo. Morando na rua. E não se cortou. E você aí tem tudo. Né? Deixa eu ficar quieto. Caramba. Agora foi. Tinha uma faca lá. A gente pode matar uns ratos, velho. Não rola? Matar uns ratinhos? Pra nós comer? Sim. Ok. Nossa, eu tô só o pó, velho. E aí, fera. Cadê você? O que a gente vai comer, será? Vamos roubar um Mac? Ou é no lixo mesmo? Nossa, que claro que tá isso. Vou ficar cego aqui. Direita, não tem nada. Ah, tô controlando. Tente aonde? Aqui aonde? Tá, o que que você fez, Sarah? Eu não tô vendo nada. Ah, tem que sentar pra pedir dinheiro. Que legal. Eu vou falar... Levantar, falar que tô com frio, com fome ou dinheiro. Vou falar dinheiro. Ah, esqueci. Eu sempre quero traduzir. Vixi. Sacanagem isso, hein. Vou falar de frio. Falar que eu tô com fome. Ah, tá, beleza, né? Tô com fome. Tô com fome. Pensa em alguma outra coisa. Passou minha fome. Vou pensar num hot dog. Eu não acho que isso... Não acho que faz sentido os dois de nós estiverem no mesmo lugar. Boa, finalmente. Eu vou tentar lá. Eu vou tentar lá. Olha, tchau. Tinha um cara... O cara lendo um jornal ali. Eu vou pedir pra ele, velho. Deixa eu ver. Qualquer coisa eu faço um strip aqui, né? Sei lá. E aí, amigo? Rola uns dólar aí pra nós? Comprar um dog? Ah, eu sentei aqui. Pensei que eu fosse pedir pro brother aqui. Como é que eu peço dinheiro? Não dá pra eu pedir dinheiro. Só dá pra eu sentar. Mano, você não precisa sentar. Você precisa pedir dinheiro, né? Vamos pensar um pouco. Vamos ver se eu consigo falar com esse cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com esse cara aqui. Opa, tem um lugar aqui. Oh, mina, você mija em tudo quanto é lugar, meu. Qualquer lugarzinho quentinho que ela vê, ela se abaixa pra mijar. Deixa eu pedir pra esses. Não dá. Não dá pra eu ir pra lá. Bacana. Será que dá pra eu atravessar a rua? Dá. Pensei que eu vou ser atropelado. Tem uma van aqui. Tô sentindo que nessa van aqui tem... Ah, tem um mercado ali. Mas não tem dinheiro. Quer ver que eu vou ter que roubar mesmo, mano? Não, não é possível ter que roubar. Ah, mas é um jogo, né, velho? Foda-se. Ah, mano, eu vou passar a mão ali, velho. Ninguém me dá dinheiro. Eu não sei ganhar dinheiro nesse jogo. Eu queria ser honesto, mas não dá pra ser honesto. Não sei ganhar dinheiro. Tem um guarda aqui. É um guarda. Será que ele vai deixar um indigente entrar? Falta de respeito com o cidadão brasileiro. Cadê o Datena? Corta pra mim. Não é o Datena que fala isso, mãe. Vixe, a cachorro vai latir. Ei, cacete! Ah, o que é isso aqui? Ah, o Aiden. Ah, ele vai pegar dinheiro daqui, será? Oh, dinheirinho na mão, velho. Vem da Val. Eu vou pegar. Tenho que usar minhas habilidades, né? Ótimo. Agora eu tô cheio das grana. Deixa eu só tirar a caixa do quarto, gente. Um minuto. Pronto, gente. Vamos lá. Ok. Será que agora eu vou conseguir ficar... Ficar, não. Entrar no mercado se eu mostrar que eu tenho umas moedinhas? Vamos ver se esse trouxa vai deixar eu entrar. Se não, eu dou a volta e tento entrar, sei lá... Por trás, mas é. Até porque o mercado tem entrado... Ah, agora vai... Mudou, hein? Deixa eu ver se o Aiden pode fazer alguma coisa com esse policial. Para de ser trouxa. Nossa... Ah, eu esqueci que eu tenho o Aiden. Ah, tá muito longe. Tá muito longe. Caramba, o que eu posso fazer? Eu esqueci que eu tenho a ajuda do mano Aiden. Tô perto agora, hein? Não dá para eu possuir ele. Não dá para eu entrar aqui. O que dá para eu usar aqui? Dá para eu ir mais para longe, será? Eu sei que machuca, amiga, mas, né... Faz parte... Ah, cacete. Não posso fazer nada. Eu não sei conseguir dinheiro aqui, definitivamente. Será que dá para eu vir para cá ou vai bloquear meu caminho isso daqui? Ah, aqui é apenas estacionamento. Voltei! Tá. Teletransportei para trás. Bacana. Definitivamente eu estou perdido, então. Eu peguei umas moedas. Será que eu tenho que voltar para o cara e falar... Aí, amigo, eu peguei umas moedas. Ou eu tenho que tentar assentar algum papelão para pegar dinheiro? Pode ser, mas eu não vi mais papelão aqui. E os cara não dá dinheiro, os cara passando. Podia pedir para o brother na rua aqui, ó. Não dá. Dá para entrar no café aqui. Implorar. Estou com medo. Você... Você tem algo? Qualquer coisa de tudo? Bate! Não há moedas aqui. Por favor. Por favor, é tão frio. Eu... Vem aqui antes de chamar os policiais. Caramba! O que está acontecendo? Não, Iden. Isso não vai nos ajudar. Minha amiga, vou separar daqui. Você tem algo para mim? Ih, é doentão. Sai fora, filha da puta. Você está procurando um pouco de dólares? Sim, mas eu não quero me prostituir. Não, não, não. Obrigado. Estou sentindo que eu vou ser estuprado aqui nesse beco, mas isso não vai ao caso. Vamos até uma aposta? Onde que eu estou indo? É uma ótima pergunta. Eu não sei onde eu estou indo. Dá para entrar aqui? Não. Não. Não tem nada aqui. Mas eu estou sentindo que aquele cara vai vir aqui com tudo. Querer meu corpo. Nú. Deixa eu ver se o Iden pode fazer alguma coisa aqui, né? Vai aqui. Aí, ó. O que tem aqui? Opa. Ah, tá. Ah, eu destravi um bônus. Que não serve para nada. Meu Deus, cara. Tudo machuca. Deixa eu vazar daqui. Vamos ver se o doentão vai querer. Tem uma porta aqui. Nada abre. Estou ficando possesso já. Será que dá para eu falar com o doentão? Não que eu queira, mas, né? Aí, ô doentão, quero você. É o doentão, quero você. É o doentão, sugar. Só para os seus lindos. Meu Deus, que doente. Não dá para eu falar com ele, dá? Eu não quero, mas, né? Estou perguntando. Vai saber, né? Vai que não dá. Fora, setão. Ainda bem que não dá, na verdade. Opa, tem uns papelão aqui, acho. Menor preço da cidade. Tem uma senhora aqui, acho que essa daqui vai rolar, hein? Ah, é um cara mesmo. Guitarra. É violão, no caso. Caralho, o Johnny Depp aqui virou mendigo. Será que ela sabe tocar? Eu não lembro se ela tocava. Então, eu vou tocar. Vou tentar, né? Provavelmente vai ser um quick time event para eu tocar, quer ver? E, obviamente, né? Que eu vou acertar tudo. Com certeza. Não tem erro, não. E aí? O que eu falei? Ah, não. Até afino. Até afino o violão, velho. Não é qualquer um, não. O cara estava tocando como um violão desafinado, velho. É legal que são três cordas o violão, né? Só afinei três. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô ganhando dinheiro. Ficou de noite e ela não para. É uma máquina. Tudo bem que eu que tenho que parar, mas isso não vai ao caso. Vamos ver quanto dinheiro eu fiz. Eu vou pegar o dinheiro, tá, seu trouxa. Eu que toquei. Quer ver que ele não vai deixar? Cara, eu tô rico. Caralho, agora o bicho tá louco aqui. Ah, ela é gente boa. Você deu tudo? Obrigada. Olha, ele deixou um pouco. Nós temos o suficiente. Ah, sim. Olha, ele deixou um pouco. Vamos ver como o Stan tá fazendo. O cara morreu congelado já lá, tentando pegar dinheiro. Como é que vai? Não é ótimo. Você? Ela tira um cheque, né? Um cartão. Caralho! 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 Eu tô sentindo que eu vou ser furtada. Por que que ele pode entrar na loja ou não? Por que ele pode entrar no mercado ou não? Guarda preconceituoso contra as mulheres. E é isso. E ela fica no meio da neve ainda, né? Olha aqui. Você ganhou a loteria, velho do bicho. Ah, sempre tem uns trouxão, né? Puta, tamo filmando ainda. Ai, dêem. E aí, seus tru... Vocês tão tão fodidos, filhas da puta. Vai, trouxa! Cola aqui que eu sou do exército, filha da puta. Eu esqueci desse detalhe. Vai, seu babaca. Nossa senhora. Quebra o braço desse puto. Vai, seu lixo, mano. Eu quero quebrar o braço de alguém, mano. Sério. Ih, caralho. Fudeu. Fudeu o cacete, amiga. Aqui é bica na canela mesmo. Sobe! Quebra o braço, mano. Por favor. Vamos, Jody. Quero o braço quebrado, senão seu nome não é Jody. O cara tá filmando tudo. Os caras apanhando pra uma menininha mendiga, velho. Tô espancando... Agora, quebra a câmera. Fudeu. A puta é louca. Até mais, puta. Eu tô fora daqui! Como você fez isso? Trouxas. Eu aprendi como lutar no armeio. Mas... Mas... Há quatro deles. É só um de você? Quatro assustos. Eu não sabia como lutar. Vamos sair daqui antes de volta. Tudo bem. Bacana. Vou espir... Mano, eu tô espirrando muito nos vídeos. Eu não sei por quê. Parece que eu falo. Vou gravar. Eu espirro. É incrível. Porque eu não espirrei hoje o dia inteiro. Só agora. Puta merda. Palhaçada isso. Fico possesso. Ah, não. Ela vai... Ah, é aquela cena que ele... Que ele viu ela falando... E ele falando... Não, Jody. Ela não, né? A gente viu. Eita porra! Saúde. Ok. Desculpa. Não se mata, Jody. Eu já salvei de se cortar, mano. Ah, ela não quis se matar. Vamos ver o que que rola aqui, então. Vamos, Jody. Ajuda-se. Eita porra! Eu não acredito. Eu não me lembro o que o sabor é. Ah, 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 ah. O que aconteceu com você, Stan? Ah, ah, ah. Eu o que aconteceu com você? Ah, ah. procurando uma combinação de uma maneira de uma maneira tem os telefone com as câmeras e... acho que eles gostam de mostrar os homens com amigos Ficou, machucos eles me deram de novo ainda não se recuperaram Walter? Como você acabou de chegar? Eu era uma professora de escolar até que eu comecei a poder pagar os alunos e... perder a minha casa meu trabalho todos os meus amigos terminou aqui no Dating Drive Jimmy? Você está bem? Estou caldo Estou tão caldo Drugs Ah, ele é aquele cara lá Acampamento Quanto tempo você esteve aqui? Eu encontrei uma camada há seis meses atrás O Walter Jimmy apareceu Tuzzi está aqui com ele Três semanas? Como você, Jody? Você não disse muito sobre você Como você acabou na rua? É, eu queria saber também Algumas coisas que eu não estou orgulhosa Até que eu percebi que eu estava sendo usado Eu... eu sei que... isso vai soar muito estranho mas eu... eu sou diferente Enigmática Não é importante e sincero Eu vou ser enigmática Eu... eu nasci com um dono Ou o que eles chamam de dono Eu era realmente uma cursa Eu... eu estou... eu vou ser... Eu me... eu sou... eu sou... nós... eu sou... Eu me... eu sou... agora... eu sou... eu fico... Por que? Os alheios eu odeio. Parece que o Jimmy e o único com um problema de droga. Quando o seu bebê está gravando? Ela não está gravando, eu sou gorda. Ela não está gravando por dias. Meu irmão, eu não queria um bebê, então ele deram a maldade de mim. E agora, eu estou muito preocupada. Eu espero que o bebê está bem. Vamos levar você para o hospital, então. Deixa eu ver se eu posso ver. O nome dela é quinta, quinta ou terça. Eu sempre confundo Tuesday com Thursday. Hum, ela vai usar o Aiden. Ele está morto. Apenas suas mãos. Não se preocupe sobre o seu bebê. Tudo está bem. Eu sei. Eu tenho um dom. Eu sou uma máquina de raio-x. Esse era meu dom. Essa é minha história. Agora minha história é vazada aqui que eu cansei. Vou dormir. Eu vou encontrar uma bebida com meu nome. Obrigado, gente. Agora eu vou tirar um cochilo aqui. Boa noite, todos. Seja bem. E o cara aí não está bem, hein? Caramba, essa menina já passou por tudo na vida dela, velho. Até mendiga ela já virou. Acabou, será esse episódio?